O que você não tem o que fazer? Mas sabe o que eu acho? Jesus, ele é e foi alguém que as pessoas sempre queriam estar pertinho dele. E ele gostava disso. E o Twitter, ele me deixa mais pertinho da galera, entendeu? Se você não tivesse hoje, ele teria o Twitter? Oh meu Deus, mas com certeza. Ele ia ser muito antenado em tudo que tem de mídia, de tecnologia, de som. Porque as pessoas pensam. Ele teria até uma banda, eu acho, porque hoje a linguagem que atrai todo mundo é a música. Não, porque o pessoal pensa que Jesus é filho de carpinteiro e tal. Ô gente, mas vamos pensar numa coisa aqui. Naquela época, carpinteiro é como se fosse filho de engenheiro, meu. O pessoal tem a sensação que era miserável. Não, bicho, carpinteiro, imagina, naquela época, o que mais tinha era coisa de madeira. Carpinteiro era uma profissão de status, não era assim não. Ele teria condições de ter essas coisas. Chegou no burrinho, mas era o ABM dado da época, era o burrinho, era o top que tinha. O caralho do celeiro lá rolou mesmo, mas porque ele estava sendo perseguido. Aí é uma outra onda também. Não, a Bíblia diz que ele não achou. Ele não achou vaga em outras estalagens. Foi por isso que ele foi pra lá, porque se tivesse um hotelzinho ele ia ficar... Então a gente tem que tirar essa visão miserável. Mas vamos falar do Twitter lá. A gente tem que tirar essa visão miserável. 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 Obrigado.